Fala galera, Alexandre Greco da Imobiliária Luiz Imóveis, estou aqui em Itaipu, a rua está sendo toda calçada agora com pisos intertravados, vai ficar bonita demais, falta um pouquinho só para chegar nessa casa aqui galera, chega para cá, sejam muito bem-vindos, você que está buscando uma casa em terreno inteiro, 360 metros quadrados, para ter aquele conforto na área de lazer bem robusta que já tem lá atrás, achou a sua casa, e casa com estilo de casa mesmo, gosto muito disso, duas águas, bay window ali, detalhezinhos em pedra, esses filetinhos são muito chique, bacana pra caramba galera, nós temos essa lajota um pouquinho colorida, ela é mais cara que as outras inclusive, e aqui nós temos todo um espaço que você vai deixar linda, 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 eu sei que você é caprichoso, faz um paisagismo aqui, muito bacana, além do paisagismo, o que eu te oriento a fazer? Duas poltronas bem bacanas, para você ficar de frente para essa mata atlântica aqui galera, privilégio danado, privilégio danado, está do lado aqui, eu quase estou encostando a mão nela lá galera, então você chegou, uma recepção digna, bacana demais, você acessando, você já se depara com duas salas, ambientes todos integrados, está vendo como que é bacana? Aqui uma sala de TV, pode ser uma recepção também, espaço de convivência com alguns puffs e tudo mais, aqui nós temos uma sala de jantar, com essa coluna grega aqui no meio da sua sala, bonita para caramba, esse teto todo trabalhado aqui, é bem interessante galera, e eu gosto muito, falo sempre para vocês, cozinha americana, ainda mais uma cozinha dessa né, repleta de bancadas, repleta de armários, muitos espaços, tudo mais, chega mais para cá galera, elementos decorativos aqui, para falar bem tanto desse lado quanto do lado de lá, esses nichos aqui são bem bacanas, no corpo da casa galera, nós temos dois quartos, uma suíte grande e um quarto grande, lá atrás temos mais uma que eu já mostro para você, chega aqui, olha o tamanho dessa suíte, grande, detalhes aqui em pedra, bem robusto, com isso aqui ó, fica bacana pra caramba galera, conversa muito bem, quero que venha trabalhar naquela bay windowzana que eu adoro, mostra o banheirinho para eles por favor, já está com nicho, já está com boxe blindex, está pronto para você entrar na casa e já começar a utilizar, não tem tantos detalhes a se fazer, banheirão grandão, galera, esse banheiro é tão grande, eu gosto de falar de obra, vocês já perceberam né, deixa eu acessar aqui, rapidinho, aqui na realidade, você consegue passar uma parede aqui, faz um lavabo para a sala, para as visitas, e você inverte esse vaso, bota para cá, e bota uma porta para esse quarto aqui, chega cá, aí você vai ter dois suítes, se você tiver essa necessidade, dois suítes, eu sinceramente, não sei se é tão necessário, se é uma menina em casa, que acompanha o próprio, você já realiza esse desejo dela, simbora, perceberam o tamanho do quarto né, gigante né, vambora que ainda tem mais, casa centro de terreno, significa que tem corredor dos dois lados, deixa mais arejada, deixa a casa mais clara, eu não tenho uma lâmpada ligada dentro da casa e olha como que ela tá clara, chega, vambora, servindo para cá galera, vantagens de um terreno grande, é isso ó, espaço, espaço gourmet lá bacana, piscina legal, pedícola aqui, nós temos um quartinho de ferramentas e temos uma suíte para hóspede, aquele sonho de trazer o seu filho para dentro da sua casa, você consegue realizar aqui, ainda mais se você paga a conta de água e luz para ele, ele vai vir correndo, pode ter certeza, olha que espaço galera, um deck ao redor da piscina, logicamente você vai enfeitar, vai botar uns umbrelones aqui, umas espreguiçadeiras para aproveitar esse sol radiante, por exemplo, que tá hoje, e aqui ó, nos comandos, Alexandre Grieco fazendo churrasco para vocês, aqui uma boa feijoada, fogãozão a lenha, cara, luxo né galera? Pô, esse aqui é um privilégio danado, você poder passar um final de semana dentro da sua casa com a maior qualidade possível, podendo chamar amigo, família, tudo mais, não tem preço de verdade galera, localização bacana, casa interessante, linear, pertinho da principal, tá sendo toda calçada à rua nesse exato momento e o que vocês quiserem e precisarem é só me chamar, forte abraço!